O vídeo de hoje vai ser decorando o bolo com três cores. Então nós vamos sortear aqui as cores! Vamos lá, cada um vai pegar uma, vira de costas duas, uma por vez. Vira de costa, vira de costa, Vi. Pega uma cor. Vi, pega uma cor. Gente, era só sorte, né? Pega a segunda, vira de costa. Segunda cor. Segunda cor. Gente, era só se eu tirei azul. É, pra fazer do Brasil. Terceira cor. Vai, Vivi. Azul, gente. Time Brasil. E rosa. Foi linda, hein? Ai, eu amei minhas cores. Eu amei minhas cores também. Time Brasil. Versus time... Time cor. De quente. Time cor. Time de calor. Todo mundo tirou uma combinação de cores bem bonitas. Deu certeza que vão sair dois bolos maravilhosos. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E ative o sininho das notificações. Todas as notificações. E vamos desafiar. Achei azul e verde. Agora não tem amarelo. Então eu vou ter que comprar um branco e... Colocar corante. É. Olha, eu achei o rosa. É de morango, eu sou da Alice. Mas não tem vermelho. Tem moranja? Olha, mas eu acho que essa é mais bonita. Se rosa mais cheguei, então eu vou levar. É, mas cheguei igual a vermelho. Vou pegar dois brancos normais pra colocar corante pra fazer o vermelho e laranja, já que não tem. Esse. Melhor. Gente, já que eu peguei essa cor rosa, eu quero fazer meu bolo de morango. Eu podia misturar esse vermelho que é de red pepper pra ser de morango, né? Pode. É. Vai, esse que vem as três cores... As três cores, olha, inclusive tão lindas. Rosa, vermelho e laranja. Muito linda. Desse negocinho que a gente achou. É um escutinho. É um bichinho desse, só que vem slime, né? Só que dá pra tirar a tampa e colocar pra decorar meu bolo, que eu achei na cor. Esse é lindo, né? Mas a pessoa não vai decorar um bolo com uma fatia de bolo. Olha que eu achei essa lona. Coisa mais linda, a embalagem. Essas cores. Se eu pegasse essa londa aí, ia ser perfeito. Eu também achei esse peixe. É rosa e laranja. Mas eu acho mais bonito a vaquinha. Tem três ursinhos carinhosos das suas cores. Eu devia levar os três. Gente, eu tenho outra ideia. E vai ficar bem melhor. Acho que eu achei uma coisa melhor do que a vaquinha, olha. Esse joguinho, né, de macaco. Vem o barril vermelho e ainda vem macaco rosa e laranja. Então eu posso usar tudo isso no meu bolo. Achei a bola perfeita pra o seu bolo, ó. Vai caber? Gente, isso não cabe não. Isso vai smushar o bolo. E isso, ó. Não sei, eu vou botar um barco. Fazer de verão. Não, não. Vou botar os bichinhos em cima. Gente, sabe como tem... Eu vou fazer um azul, vai ser a água, né? Aí depois eu vou colocar... Aí depois eu vou colocar esse barco no bolo. Sim, tem espaço, né? Gente, eu tô comprando só um lugar de surpresa. Se veja se eu tiro a minha cor. Se ela tirar azul, amarelo ou verde, ela vai poder usar no bolo. Então, gente, eu achei um vermelho, uma cobertura vermelha aqui em casa. Ou seja, a única que eu preciso fazer é o laranja. E também tem essas coisas aqui de colocar a cobertura com design, sabe? Pra decorar o bolo. Pra decorar o bolo. Cada um tem um design diferente. E eu vou escolher qual que eu vou colocar em cada. Vou preparar a cobertura laranja agora. Vou preparar aqui mesmo no pote. Eu vou fazer a mesma coisa da Vivian. E só as cores, gente. Se couber, né? Se couber esse barco, eu tô achando ele grande, ó. Tá. Então, eu vou colocar corante amarelo. E a cobra de tecão pra fazer cobertura. Ai, gente, que neon. Minha segunda cobra de tecão é neon no amarelo. Prontinho. Onde está o negócio de misturar? Aqui, ó. Isso aqui? Mas é muito grande. Ainda bem que não é tão duro. Porque agora é fácil misturar. Vou botar um pouco mais. Falei que colocar um pouco e coloquei muito. Mas tudo bem. Porque nem botou tanto, ó. Ah, agora eu acho que tá bom. Tá muito lindo. Pronto. Agora tá bom. Ficou assim. Então, minha mãe tinha a ideia de colocar um agulho de laranja, mas virou muito laranja. É, gente. Ficou assim. Aí ficou muito laranja. Aí a cor... Eu abri o negócio aí pra ver se sai mais... Mistura agora, Cló. Ver se dá pra... Já dá. Não dá, né? Três cores estão prontas. Eu vou colocar a cabela lá nessas cores que eu uso aqui. A base no bolo vai ser laranja. Então, eu não vou colocar em nenhum negócio. Saco desse. Nenhum saco. Agora o rosa e o vermelho eu vou usar pra decorar. Então, eu preciso. vermelho está pronto e agora é a vez do rosa. Achei amarelo. Essa parte a minha mãe vai colocar. Não, eu vou fazer muito bagunça. Gente, esse rosa é tão bonito. Dá muita vontade de comer. Pronto, gente. Segunda cor. Pronto. Agora é a hora do azul. Gente, minha mãe disse que eu vou fazer uma maior bagunça. Vamos ver, então. Vai. Gente, eu estava errada. A Clói está arrasando. Está pronto as cores do Brasil. Agora é a hora de comer. Não, agora é a hora de fazer o bolo. De comer. Comer o quê? Você vai comer isso? Alguém mal começou a fazer o bolo e já está provando a massa. Amo. Agora as duas vão fazer o bolo. Tá bom. Ovo. Eu estou pronta para misturar. Para de comer, menina. Gente, o próximo passo é lavar suas mãos para que você sujou. De ovo. De ovo. Gente, a massa do meu bolo está pronta. Então agora... Tá, gente. Agora eu vou colocar a minha forma. Minha forma. Agora a Clói vai colocar a massa do bolo em três tigelas diferentes. Para fazer as cores. Parte mais satisfatória. Que lindo. Eu quero fazer... Gente, então isso é uma flor, não é uma rosa? Não, nem uma flor. Olha, é uma flor. A galera quer ver a coisa. Gente, então eu vou fazer desenho. Aí depois você vai descobrir depois do desenho. Gente, um vídeo de Vanessa e da Vivi. Eu amei essa cor daqui. Por causa do amarelo manga. E eu amo manga. É uma das minhas frutas favoritas. É a segunda favorita. Olha que bonito. É de manga. E isso é a água. Gente, isso é vocês. Isso é a piscina. Uh, brincadeira. Agora vai ser a hora mais legal. A hora que a Clói vai colocar as três cores na forma. A hora é muito legal. Porque a Clói vai derrubar aqui na forma. Vamos ver como é que vai ficar. É melhor você derrubar de uma vez. Duas. Uh. Eu achei que ficou lindo. É. Gente, eu acho que parece como uma cor do Brasil. Nas cores do Brasil. É, nas cores do Brasil. Ficou lindo. E aqui o bolo tá ficando pronto. Eu vou abrir esses... Essas surpresas. Surpresas. Vão ser a decoração do bolo. Tá. Só que, lembrando. Você só pode colocar... Amarelo, verde ou azul. Tá bom. Gente, então a Cookie e a Coração vão escolher as caixas. Tá. Cookie escolheu essa e Coração escolheu essa. Tá, então pode abrir. Cookie tirou essa daqui. Gente, vai ser perfeito. Daí pode? É, pode. Azul e amarelo. Gente, então essa é a cloradora. Eita, essa é a menina, mas não pode. Por que essa não pode? Tá bem nas cores. Parece que ela foi feita pro bolo. Mas ela não é como do Brasil. Ela é como do New York. Como se fala? Não, vai, ó. Pegou um verde. Gente, isso é legendário. Eu tenho dois legendários. Eu tenho três legendários. Essa, essa e essa. Todos que você abriu, todos que você tirou? É. Quase todos são legendários, então. Todos aqui dá pra usar no bolo. Dragão, mas é vermelho. Eita, peraí. Ele é mítico. Sei lá, mítico. Sei lá. Ah, sei lá. Só que você não vai poder usar o dragão, né? É. Mostra aqui. Gente, o dragão tá fora. Dá pra viver usar o dragão. O tubarão! Gente, isso pode ser massa pra água e coisa. Então você tem três que você vai usar, né? É. Vai, abre o resto que faltam. Faltam três. Já tirou cinco. Gente, uma banana! Vai ser massa pra usar isso daqui. O que será que você tirou? Pena. Não, é um capivara! Cadê? Sério? Pena que você não pode usar um capivara. Não, não, burro. Não tem capivara, não. É uma capivara, sim. Você queria tanto usar uma capivara, mas não pode. Por causa das coisas. Oxe, voou! Voou! É uma galinha, gente. Galo, galo, galinha. Galo. A Chloe não quer usar essa, mas ela podia usar, tá? Gente, eu vou fazer um desafio agora. Vou esconder esses quatro estambulgais pra ver se vocês conseguem achar. Ela vai esconder esses quatro estambulgais aqui entre a lancha e o coqueiro. Vai. Gente, agora eu vou dar cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Comente aqui se vocês acharam e onde estão. Aqui, né, minha base. Uau! Vou fazer em três partes. Isso vai ser com uma areia. Tá, agora eu vou fazer o vete. Isso vai ser com uma grama. Gente, eu acho que a base já tá pronta. Eu acho que eu coloquei demais. Vamos abrir o barril aqui. Uma aqui, abre. Ah! Gente, eu tinha esse jogo quando eu era menor. É só você pegar um macaco, você tentar criar um negócio. Uma corrente sem derrubar. Vai pescando. É, você vai pescando. Quando a corrente quebrar, você tem que contar quantos macacos você conseguiu colocar. Ó! Tá indo bem. Vamos ver quantos macacos eu consigo pegar, gente. Sem deixar a corrente quebrar. Oito, nove, quase, dez. Acho que o objetivo talvez seja pegar todos, né? Não. Onze. Eita, se ficar assim junto, não é essa. Não, é mais difícil que eu comece. Ah! Então foi onze. O meu máximo foi onze. Foi bom? É. Tá. Enfim. Agora, vou colocar o barril aqui. Eu tenho essa ideia pra enfiar esse tubarão no bolo. Vai parecer que ele tá na água, assim. Pronto, melhor assim. Com massa, com massa. Eu vou colocar esses macacos pra fingir que eles tão saindo do barril, entendeu? E aí eu vou fazer umas malzinhas aqui embaixo. Que bonito. Uhul. Ai, gente, tá lindo o vídeo. Gente, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não sei se vai dar certo. Vou colocar a frutinha. É! Caiu. Parei a bovediça. Você tá melhor que a confeteira profissional. Sério. Vocês duas, a da cor tá linda também. Que bom, não, não. Eu acho que só faltam alguns detalhezinhos. Eu vou colocar granulado e aí eu acabei. E aí, o bolo tá pronto? Vamos mostrar? Tcharam! Vou mostrar de um por um. Gente, esse é o da Vivi. Olha como tá lindo. Os macaquinhos pendurados. E o da Clocloy. É uma ilha do Brasil. Parece o descobrimento do Brasil, tá? Bom, então gente, esse é o bolo da Clocloy. Tem banana, tem urso, gummy bear, tem tubarão. E tem ilha e tem uma mosca aí. Agora chegou a melhor parte. A parte que a gente canta os parabéns pros inscritos. Gente, ó. Gente, o macaco tá segurando a vela no meu. Vai, Clô. Bota a banana aí. Vou só gravar aonde. Tá. Vou acender. A gente vai cantar parabéns pros inscritos que fazem aniversário no mês de março. Se vocês fazem aniversário no mês de março, esses bônus e esses parabéns aqui pra vocês. Olha o bolo, gente. Se você quer o do desafio do macaco ou se quer o descobrimento do Brasil. O bolo que você quiser, você assopra no final da vela. Tá. Gente, se você tá no time Clocloy, comente a bandeira do Brasil, um cachorro. Se você tá no time da Vivi, comente o macaco e vê o do emoji da Vivi. Você dá as velas aqui. Tá bem grande essa chama, né? Aqui, ó. É. Vamos lá? Um, dois, três e parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos e vida viva. Viva os inscritos de março. Viva os inscritos de março. Vai, gente. Faz um pedido. Apaga a vela. Agora apaga a vela do bolo da Clô. Ei! Agora a melhor parte. Comer! E vê como é que ficou o bolo por dentro, que eu tô curiosa. Olha, o pedaço saiu todo azul do tubarão. Um pouco de amarelo. É, corta outro pedaço, Clô, pra gente ver. Vocês tiraram uma tartaruga! A gente come. Agora é minha vez. Tá uma delícia. Uau! Não é de morango, ó. Vai tá uma delícia, certeza. É. Só vai aprovar. E agora é o meu. Quer aprovar o meu, Clô? Uhum. Quer aprovar o meu? Sim. Bom? Gente, pra quem não sabe, a nossa coleção de camisas chegou. E essa daqui, ó, é a minha favorita. A gente vai tá aqui nos cards. Tem várias cores. Tem amarela, rosa, laranja, azul. Eu também amo essa daqui, ó. Agora só falta você escolher a sua. Clica aqui nos cards pra dar uma olhadinha no site. E, gente, quem comprar a camisa, tira uma foto e me marca no Instagram que eu vou repostar todas. Eu quero muito ver vocês usando as nossas camisas. Se você gostou desse vídeo, clica em um desses dois vídeos aqui pra continuar assistindo o Mundo da Vivi. Uau!